Estamos ao vivo e agora vamos para a redação. Vou dar bom dia para a Samara Fagundes, que nos atualiza com os destaques do portal a8se.com. Bom dia, Samara. Boa terça-feira para você. Bem-vinda, como sempre, ao Sergipe no ar. Conta para a gente aí os destaques do portal. Bom dia, Tamiris. Muito obrigada por essa recepção. Que matéria linda, né? Flores. Flores para alegrar o dia e toda semana, não é, Tamiris? Vamos sim de informações lá do portal a8se. Falamos de prazos. Termina nesta quinta-feira o prazo para tirar a segunda via do título eleitoral. Dez dias aí antes do pleito, como diz o Código Eleitoral. Então, fica essa informação. Fica atento se você perdeu, não sabe onde está, não sabe nem mesmo o número do seu título eleitoral. Vale a pena, então, fazer ainda a segunda via até quinta-feira o prazo, tá certo? Se você quiser votar, claro, né? E olha, com mais informações, os médicos de Aracaju, eles continuam em greve. Ontem mesmo teve um ato, uma realização aí na frente da Prefeitura de Aracaju. Eles que cobram aí o reajuste de 2,4%. Além disso, a outra reivindicação é o cumprimento da tabela salarial única. A gente segue acompanhando os próximos passos aí dessa paralisação dos médicos, que, claro, atinge muitas pessoas que precisam aí de atendimento médico. E seguindo com mais informações quentinhas, a Polícia Civil deflagrou na manhã de hoje, nas primeiras horas da manhã de hoje, uma operação, a operação chamada Mutirão, a fim aí de desarticular uma associação criminosa, que estão envolvidos aí esses indivíduos com homicídios, tráfico de drogas e roubos. Já foram cumpridos aí, deverão ser cumpridos seis mandados de prisão e cinco de busca e apreensão. Claro, essas e outras informações você confere no a8se.com. Fica o convite, Tamiras. Bom dia. Bom dia, Samara. Ótimo trabalho para todos nós.